A minha vida inteira, antes dos filmes, sempre foi muito polêmica. Parece um carrossel, cheio de altos e baixos. Nunca foi. Eu nunca tive uma vida assim, comunzinha. Apesar de tentar, sempre tentei me enquadrar nos padrões, mas... O que você fazia antes de entrar pro pornô? Eu era empresária, tinha uma balada e restaurante. Tinha 30 funcionários, gente. É uma puta dor de cabeça. Nossa, é uma galera pra administrar, hein? Era uma galera pra administrar. Era muito trabalho, nossa. Eu fiquei muito estressada, não tinha tempo pra nada. Aí eu comecei a ir pro swing, fazer umas coisinhas. Pra desestressar. Era minha válvula de escape. Até que eu fiquei dois anos administrando essa empresa, até chegar no meu limite. Eu tava adoecendo, não aguentava mais. Porque eu estava sobrecarregada e o meu ex não queria sócios. E tudo caía mais nas minhas costas. Aí até que a gente colocou pra vender e nisso passei pro pornô. Então, quando você entrou pro pornô, você já tinha uma experiência sexual, digamos, diferente? Sim, foi um dos motivos que me fez aceitar esse mundo. Porque eu já estava na bagunça. Já estava na bagunça. Já estava um pouquinho na bagunça. Eu me lembro que você já chegou com altas habilidades anais. Você já era adepta da prática. Sim, eu já fazia nau, já gostava, já estava... Meu cu já estava treinado. Falar assim. Menina, eu me lembro que quando você entrou pra mim, você virou a rainha do nau. Porque, caralho, teve um show que a gente fez juntas, que a gente enfiou baita de um brinquedo. Que era a réplica do Roku Sifred. Isso! Nossa! E ela aguentou. E ela gozou, mano, com aquilo no cu. Eu fiquei... É, e depois eu ainda... Não, a gente usou esse consolo do Roku Sifred. Depois eu gravei com ele, né? Eu pinto dele de verdade. É daquele jeito mesmo? É. Ai, gente, ele é maravilhoso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele é um, assim... Adoro ele. É. Ele é maravilhoso. Ele é conquistador, sabe? Ele é italiano, né? Italiano. Italiano. Ele, tipo... Ele faz atriz... Se soltar... Ele cria uma conexão com a atriz, sabe? É muito... É delicioso gravar com ele.